Música Namastê, luz e paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Se você assistiu o nosso quadro semana passada, eu falei sobre mudanças, mudanças que acontecem na nossa vida o tempo todo. Se não assistiu, vai lá no nosso canal no Youtube, João Moura Arte Solidária, assiste o quadro da primeira semana de junho. E na sequência do que nós falamos semana passada, hoje nós vamos falar de nada é por acaso. Nada na vida da gente acontece por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Seja que você acredite, que seja Deus, que seja o absoluto, que seja o universo, que não seja nada ou simplesmente a natureza que contribui pra que isso aconteça. Mas sempre há um propósito pras coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende esses propósitos. Acha que a vida tá desmoronando, que tá tudo indo por água abaixo. A gente se sente lá no fundo do poço. É como se não tivesse uma luzinha que vem lá de cima do sol. É como se a gente estivesse numa caverna escura, onde não existe aquela luz lá no fim do túnel. E a gente não sabe como sair dessa situação. E a gente acaba se afundando cada vez mais nela. Mas a gente tem que entender que acontecimentos que chegam até a gente, eles chegam por algum propósito, por alguma razão, como eu já falei. E a gente tem que tentar enxergar essa frestinha de sol, essa frestinha de luz, que existe. E ela existe. E se você tá aí se sentindo triste, infeliz, no fundo do poço, abra os seus olhos, enxerga essa luz que vem, que vem do sol, que vem do alto, que vem da lâmpada. Mas tenta enxergar essa luz. Ela existe, ela tá aí. E nada que acontece na vida da gente, por mais que a gente ache que seja muito ruim naquele momento, é de fato ruim. Bora pra pensar um pouquinho. Quantas vezes você já passou por alguma situação e achou que aquela situação era a pior situação do mundo? E aí depois, lá na frente, quando você olha pra trás, você fala, poxa, graças que eu passei por essa situação. Porque hoje eu tô onde eu tô, porque eu passei por aquilo, porque eu tive aquelas pedras no caminho, porque eu tive aquele obstáculo que eu tive que passar por ele, que eu tive que retirar ele do meu caminho. Eu sofri, sofri, mas agora tá muito melhor. E é assim, e vai ser assim sempre. A vida da gente, pra gente poder crescer e evoluir, É muito necessário que a gente passe por esses acontecimentos não muito legais que acontecem na vida. Por essas pedrinhas, por esses obstáculos. Mas encara isso como crescimento moral, como crescimento espiritual. Como crescimento pra você se tornar um ser humano melhor. Pra você saber que lá na frente, tudo resolve. Tudo se encaixa do jeito que tem que se encaixar. Sabe aqueles cubinhos coloridos que existiam? Acho que quem tem a minha idade deve lembrar daqueles cubinhos que a gente ficava girando, 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 até que eles ficassem todos com cores uniformes. Pois é. A vida da gente é como esses cubinhos. A gente tem que ir encaixando, girando, observando os acontecimentos, entender que os acontecimentos vêm pra trazer crescimento. Então, se você tá aí se sentindo triste, achando que nada mais vai dar certo, respira fundo, abre o peito, sorria, olha pro sol, olha pro mar, olha pra estrela, olha pra uma florzinha, olha pra vida de forma diferente, a vida é colorida. E vale a pena seguir em frente. Nada é por acaso. Tudo acontece por alguma forma e por alguma razão. Se você quiser, manda um WhatsApp pra mim, 996804469 e eu posso lhe mandar sugestões de como você fazer pra ter uma vida mais plena, saudável e feliz. A gente se vê na próxima semana e eu espero que esta semana você consiga enxergar a alegria e a felicidade. Enxergar a luz que tá lá, esperando por você. Namastê. 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 Namastê.